Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é professor Deves Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver mais uma questão do nosso fascículo 6 dentro desse projeto maravilhoso que é o fascículo Enem habilidades. Nós resolvemos as questões aqui com base na matriz de referência do Enem. É um jeito diferente de levar as questões do Enem até você. Dentro desse fascículo 6 estão sendo abordadas três habilidades. A primeira, competência 3, habilidade 11. A segunda, habilidade 13 dentro da competência 4. E a terceira, que é o que a gente vai resolver agora, será a habilidade 29 dentro da competência 8. Vamos nessa? Então olha só. Professor, o que diz a competência 8? Veja, apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. A habilidade 29 dentro dessa competência 8 diz, interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias primas ou produtos industriais. Professor, vamos detalhar um pouquinho mais essa competência, essa habilidade? Vamos só. Olha aí. Essa habilidade relaciona-se aos seguintes assuntos da biologia. Biotecnologia e engenharia genética. Observa-se que a habilidade destaca interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, as matérias primas ou os produtos industriais, como, por exemplo, a produção de alimentos orgânicos, nos quais há um menor impacto ambiental e para a saúde dos consumidores, ou mesmo fármacos produzidos a partir de plantas orgânicas. Isso diferencia o objeto dessa habilidade em relação à habilidade 11, ligada aos impactos sociais da biotecnologia e engenharia genética. É interessante esse link, né? Porque nós já fizemos uma questão que envolvia a habilidade 11 lá na competência 3, tá? Temos como objeto da questão que nós vamos fazer na sequência, aplicações da biotecnologia. Vamos nessa? Olha só. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio, onde haverá a mudança do gene, combinado com o mecanismo de corte e reparo do DNA. Assim, após o conhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente e, nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Na sequência, nós temos o comando da questão. Veja, nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria o ou a? Bem, antes da gente passar, de fato, para a resolução dessa questão, lembro mais uma vez a importância dessa temática, que é a biotecnologia, mais especificamente a engenharia genética que trata aí dessa manipulação de DNA. Essa temática, analisando o histórico das provas do Enem, todas as suas aplicações, ela tradicionalmente aparece em uma ou em até duas questões na mesma prova. Então, isso significa dizer que é uma temática que vale muito a pena você se dedicar algumas horas para estudar. Lembrando que é uma temática curta, breve, uma temática também de fácil leitura, tá? Deixo só para você uma dica. Antes de você fazer a análise desse assunto, que é biotecnologia, vale a pena você se certificar que você tem um bom conhecimento sobre ácidos nucleicos, tá? Vamos voltar para a questão? Então, olha só. Ele fala de uma técnica de edição de genomas, né? E ele diz que o mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá mudança do gene, combinado com o mecanismo de corte e reparo do DNA. Se a gente observar, isso lembra muito uma técnica que é a chamada tecnologia CRISPR, né? Que é justamente um processo de edição do DNA, onde eu posso, a partir da localização de um gene de interesse, fazer a modificação desse gene ou até mesmo a substituição dele, tá? E ele fala que após o reconhecimento do local onde vai ser feita a edição, uma nuclease, que é uma enzima, corta as duas fitas do DNA. E depois de cortado, é feito o reparo desse genoma e depois se juntam as fitas novamente. Na sequência, vem o comando. Olha só. Nesse contexto, a aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria O ou A. Letra A, diagnóstico de doenças? Bem, o diagnóstico, ele seria uma etapa anterior. Então, eu teria que fazer um mapeamento desse organismo, identificar essa doença genética dele, pra depois entrar com essa técnica. Essa técnica que pode ser desde uma edição até uma substituição do gene, como acontece na terapia gene. Então, não é a letra A, tá? Na letra B, identificação de proteínas. Bem, a identificação de proteínas, ela tem que ser feita pela análise da própria proteína, onde eu vou observar o tamanho da proteína, quais são os seus aminoácidos, qual é a sequência desses aminoácidos, o que ela faz, né? E não seria a letra B, então. Rearranjo dos cromossomos. O rearranjo dos cromossomos tem a ver com, principalmente, com o processo de divisão celular, onde eu tenho, por exemplo, o processo de crossing over. E nada tem a ver com a técnica. Letra D, modificação do código genético. Muito cuidado com essa palavrinha, código genético, tá? O código genético, ele corresponde àquela relação que há entre as trincas do RNA mensageiro, que são os códons, e os respectivos aminoácidos, que são adicionados a partir da leitura desses códons feitos pelo RNA transportador com seus anticódons. Ninguém tá falando em modificar código genético aqui. Então, nos restou a letra E, correção de distúrbios genéticos. Como eu disse, tanto pela edição do gene, como na técnica CRISPR, como também pela substituição de um gene defeituoso por outro gene saudável, como acontece na terapia G. Tudo bem? Confirmando, então, a alternativa letra E de elefante. Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho